A gente sabe que câncer é uma doença que acontece na maior parte das vezes em pessoas mais velhas. Mas ele pode acontecer também em pessoas mais jovens que têm ainda idade fértil e que planejam ter filhos. Ou nunca tiveram filhos ou planejam ter mais filhos. E é importante a gente conversar sobre essa vontade de ter filhos antes do começo do tratamento. Porque as estratégias para preservar a fertilidade têm que ser feitas antes de você tomar qualquer tipo de remédio. Porque os remédios que a gente faz podem interferir com os óvulos e com os espermatozoides. Por quê? Porque os remédios do tipo quimioterapia agem em células que se multiplicam rapidamente, matando o câncer. Mas podem agir também em células normais do corpo que se multiplicam rapidamente. E aí os óvulos são um tipo de células desse tipo. E também os espermatozoides. Então você pode reduzir espermatozoides e óvulo por conta de quimioterapia. Então o que a gente vai fazer? Para o homem é uma coisa relativamente mais fácil você executar uma estratégia de preservação de fertilidade. O homem deve colher espermatozoides e aí congelar aquele espermatozoide em um banco de esperma. Lá no nitrogênio, não sei quantos mil graus a menos de zero. Acho que é menos 80. O espermatozoide é colhido por masturbação. Tem que fazer um teste antes, um espermograma para ver se está tudo ok. E depois ele colhe aquele esperma e fica congelado. No momento que aquele homem quiser ter um filho, aí a esposa dele, a mãe dos filhos dele vai engravidar. Ou por inseminação ou por fertilização in vitro. E aí é dessa maneira que funciona para o homem. Para a mulher, como é que funciona? A gente vai ter que colher os óvulos. E colher óvulos é bastante mais complicado do que colher espermatozoides. Então como é que funciona? Antes do tratamento começar, a gente vai dar uma série de medicamentos para estimular os ovários a produzirem óvulos. Isso demora uns 10 a 15 dias. Ao fim desses 10 a 15 dias, a mulher vai passar por um procedimento sobre anestesia dormindo. Onde o ovário vai ser funcionado com uma agulha. É por via transvaginal. Mas é com anestesia, a mulher está dormindo. Mas obviamente é no centro cirúrgico. O ovário vai ser funcionado e todos os óvulos vão ser aspirados. Então você pode, depois disso, congelar esses ovos para fertilizar mais para frente. Ou se você já for uma mulher que saiba quem vai ser o pai dos seus filhos, você pode fertilizar esses ovos naquele momento e congelar os embriões. Porque o embrião tem uma taxa de sucesso maior quando ele é congelado. Você pode perder alguns ovos nesse processo de congelamento. O embrião resiste mais ao congelamento. E aí quando termina o tratamento, a mulher é engravida. Então essa é a estratégia mais eficaz para preservar a fertilidade e ter filhos depois do tratamento de câncer. Agora ela não fez isso. Qual é a outra estratégia? 1. Existe uma possibilidade de botar os ovários para dormir durante o tratamento. A gente faz com uma medicação análogos do GNRH ou do GHRH. A mais comumente utilizada hoje é a gozerilina. Então você faz um tratamento que induz a menopausa. Na hora que você induz a menopausa, o ovário dorme. Então como a célula não está se multiplicando, ela é menos afetada pela quimioterapia. Não é 100%, mas tem vários estudos que te mostram que a chance de preservar a fertilidade é maior fazendo isso do que sem fazer isso. Então essa é uma estratégia. Agora depois que você já fez tudo e fez quimio, não sei o que, e não preservou, a gente tem que ver qual é a reserva ovariana. Se tem óvulo, se não tem óvulo, tá? E boa para as vezes pode ser que não consiga engravidar com óvulo próprio depois de um tratamento com quimioterapia. Em particular quando a mulher para de menstruar. A gente, depois que para de menstruar, você tem que observar. Porque as vezes, se for mulher jovem, ela acaba recuperando os ciclos menstruais e eventualmente recupera a fertilidade com o tempo. Quanto mais velha for a mulher, maior a chance de entrar na menopausa, tá? E eu sei que assim, mulher com 40 anos é uma mulher super jovem. Mas com 40 anos em quimioterapia a chance de entrar em, de ficar estéreo é muito alta. Já com 35 anos também, tá? Com 30 para baixo a chance de perder a fertilidade é um pouco menor. Nesse caso, o que a gente faz? Então, existem alternativas. E aí são um pouco diferentes. E é um pouco como cada um encara essa história. De maternidade. O que é ser mãe, o que é ser pai, enfim, esse tipo de coisa. Então, existe a possibilidade de doação de óvulo. Então, não é um óvulo teu. É um óvulo de uma outra mulher que doou. Uma mulher que fez o mesmo tratamento para colher óvulo. Fertilizou, teve os filhos dela e sobraram óvulos, tá? Então, esses óvulos podem ser doados. E aí podem ser fertilizados com o esperma do seu, com os remotozoides do seu parceiro. E implantado no seu corpo e você vai gerar aquela criança, tá? Não é a sua genética, mas é você que está gestando. Então, o que é a maternidade? Um pouco de cada um, tá? Uma série de pessoas que têm filhos dessa maneira, tá? É uma pessoa super válida. E a gente vê um monte de atriz aí, cantores, pessoas na mídia, engravidando com mais de 40 anos. Existe uma possibilidade razoável de ou ela tinha um óvulo guardado muito anteriormente, ou fez uma fertilização com um óvulo doado, tá? Então, essa é uma possibilidade. Ah, não quero, não me interessa, é um óvulo doado. Então, tá. Uma outra possibilidade de maternidade e paternidade é a adoção, tá? Não é uma coisa genética. Mas o que é ser mãe e ser pai? Ser de cada um, tá? Então, é... Eu não acho que, por você não poder gerir por algum motivo, não poder ter os filhos com o teu materno genético, ou com o teu útero, ou qualquer outro tipo de coisa biológica, e isso tira a tua capacidade de ser pai e mãe, tá? Então, mas é uma maneira como eu penso, você tem que um pouco ver como cada um pensa, tá? Então, tem várias maneiras de ser pai e ser mãe, biológicas e não biológicas, tá? Então, é basicamente isso aí. Tchau. 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 Tchau.